Seguindo o roteiro de entrevistas com políticos e pré-candidatos, o programa Acorda Caxias recebeu nesta quarta-feira o advogado, conselheiro federal do AB e atual secretário municipal de governo de Caxias, Catuler Júnior. Júnior falou sobre sua atuação política. Em 2014, foi candidato a deputado estadual e teve pouco mais de 6 mil votos. Naquela época, eu entendi que eu deveria oferecer o meu nome como opção para representar o nosso município. Este ano, o advogado sairia candidato novamente, mas abriu mão do projeto político para apoiar a candidatura do ex-deputado estadual José Gentil, que vai tentar um novo mandato na Assembleia Legislativa do Maranhão. José Gentil, do PRB, é pai do prefeito de Caxias. Júnior disse que tomou a decisão em prol do grupo político, que compõe a base do governo municipal. O sentimento, o espírito é esse, é de ajudar a cidade, é de desenvolver a cidade. Eu acho que ninguém que esteja na vida pública pode estar imbuído de questões particulares, de interesses individuais. Eu acho que a gente tem sempre que pensar no coletivo. É assim que eu sempre conduzi a minha vida e é assim que eu vou continuar conduzindo. Depois da entrevista na TV, Catuler Júnior foi entrevistado no programa Café Online, da rádio Sinal Verde FM. É importante a gente dar espaço, sobretudo, aos candidatos que não têm tanta visibilidade midiática, aqueles com menos poder de mobilização popular. Eu acho que fazendo o que a gente está fazendo, nós estamos cumprindo o nosso papel dentro do contexto democrático. Eu acho que a gente está fazendo, 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 eu acho que a gente